Esse foi o resultado de uma troca de tiros entre criminosos e policiais da Rotam. No carro que terminou cheio de tiros, estavam quatro pessoas, três homens e uma menor de 15 anos. Apenas a menina não tinha passagem pela polícia. O carro que estava com os criminosos havia sido roubado no fim do mês passado em uma fazenda, às margens da GO-020. Para não chamar atenção, eles adulteraram a placa do veículo. Segundo a polícia, de lá para cá, eles cometeram vários assaltos em toda a região metropolitana de Goiânia. Para isso, usavam duas armas, uma pistola calibre .380 e um revólver .32. As mesmas armas usadas para trocar tiro com a Rotam. Esse veículo estava circulando na região leste do Jardim Novo Mundo e estava cometendo alguns delitos. Não foi possível fazer a abordagem, contudo, no final da noite, novas informações surgiram e foi solicitado apoio para a equipe da Rotam 9768, que conseguiu a abordagem na região do Jardim Goiás. A equipe foi recebida a tiros no momento que a equipe da Rotam 9768 revidou a injusta agressão e conseguiu efetuar a prisão dos autores e do condutor do veículo. Na troca de tiros, Vitor Rodrigues dos Santos morreu no local. Matheus Silva de Andrade foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu. A menor de idade levou um tiro na perna, mas já foi hospitalizada e passa bem. Vitor Hugo Santos era o motorista do grupo. Ele foi preso e levado para a delegacia. O rapaz, que tem Jesus Cristo tatuado no braço, foi o único que não saiu ferido do confronto. Ele diz que foi convidado pelos amigos para dar uma volta.